Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Olhem aqui no canal. Tá, não sei porque eu fiz a intro idiota desse jeito, mas... Vamos continuando galera, de onde paramos no último vídeo, o Android já está ali. Olhem apareceu ali em cima. Olhem... Bom galera, ele já começou tacando terror aqui, né? Eita maldição! É... No último vídeo, cara, achei o bico com os comentários de vocês que levaram um susto lá na explosão. Cara, muito comédia. Ahhhh... Nem velho... Caraca, mas que suplizinho, hein? Suplizinho, motherfucker mano! Isso é louco! Caraca, mas já... Mas já ele... Nossa... Começamos da hora, hein? Rapaz... Mas que cacete de agulha, velho! Caraca, mano! Onde não quer deixar a gente sair daqui, tá? Onde não quer deixar a gente sair daqui, tá? Pra... É... Aquele server control. Começamos bem o vídeo, hein? Meu Deus do céu! Eita! Tá com lag esse controle, hein? Eita! Mas caramba, velho! Ah, agora já era! Ah... Pegou! Jogar um Tetris agora... Jogar um Tetris agora... É isso aí! Você conseguiu! A minha saída direta, Ricardo! Espera um minuto! Ricardo, a minha saída... Ah, essa parte aqui que foi tensa demais... Não funciona! O que está fazendo, Ricardo? Conserte! Meu Deus! Desculpa, eu invito a dando um jeito! Tá, fuja daqui, né? Mas eu queria saber pra onde... Tá ali! O裝o tá ali... Ai, caralho! Tá, fuja! Tô perdido. Ricardo, alguma notícia? Preciso de mais tempo. Não tenho mais tempo. Cara do céu, mano. Nossa, tinha um monte de bagulho. Foi ele que abriu isso aí? Ou o Ali? Tá, deixa eu ver. E voltamos aqui novamente. Vou salvar aqui, né? Mas eu tinha que pegar um monte de combustível lança-chamas lá. Acabei não pegando. Agora eu tenho que saber pra onde eu tenho que ir, velho. Ah, lá na PQP. Puta que pariu. E como que eu tenho acesso lá? Não sei. Tá, vamos começar por aqui então. Deixa eu ver. Desço aqui. Viro pra... Pra cá não vai dar, né? Ou ele abriu o Paranau aí? Parece que eu posso andar lá agora. Abriram aquela porta? Ah, o Ali também saiu no último caso. Você deixou ele sair? Ele ainda está a trás de você. Não. Aonde devo ir? Vem. O elevador, adeus Laboratório Gemini. Se ele te seguir, ainda podemos prendê-lo lá. Vem, Ricardo. Não podemos deixar a criatura escapar de novo. Acho que o vejo. Quanto mais lança chamas eu uso no bicho, mais bravo ele vai ficar, né? Mas... Porra. Tá foda, né, mano? Aquelas horas ele tava caindo nos lugares que, tipo... Não tinha como não usar até. Eu acho. Estamos no caminho certo. Vamos lá. Ah, inimigo? Eu... Tô te avisando. Então vou fazer aquilo lá que vocês falaram, galera. Ai, caralho. Falou, galera. Ah, eu quero ver essa cena. Bom, censurado pra ali. Droga! Nossa, velho. É muito esquisito jogar esse treco, velho. Na boa. Não sei como que ele pegou na caixa, cara. Tá louco. Tinha que ter jogado bem mais alto, então, do que parecia. Parecia. Hum... 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 Ué... Tem outro já, velho. Tem outro já, velho. Ah... Ah... Tá. Ele tá no caminho agora, mano. Fodeu. Tá beleza então, tem que ir pra cá Tá, bairro de Skype Só pra fazer eu cagar de medo aqui Deixa eu colocar no culpado aqui, senão eu tô fudido Acho que é esse elevador aqui né Beleza Estou na Gemini, wait Precisamos de energia em toda instalação Você vai precisar pegar o elevador de carga Mas desde que a Sixon cortou a verba da Gemini Ele está fora de uso Beleza, restaure e acessa a distribuição Restaurar né, beleza Me dá um save jogo, vai Pode cair na nossa cabeça aqui Essa pessoa que está aqui é amigável Oi, tudo bem? Quem é você? Nossa, tem uma cara estranha Você vai ficar sentado aí, você tá ligado que você vai morrer né Deixa eu ver aqui Restaurar o acesso, restaurar o acesso, restaurar o acesso Vai ser um negócio bem do mal aqui galera Vamos Mano, olha aí a física desse treco Olha, vai deixar escapar, tá ligado? Só que não Você é louco mano O bicho é foda pra caramba Mano, por que que eu fiz isso? Eu vou Tipo Que é só eu me ferrar com a linha É que tem que gastar esses trecos né Tem que servir pra alguma coisa Nem que seja pra trollagem Nossa, velho, pra que que eu fiz isso mano, na boa né Nossa, Deus não vai me perdoar cara Uma hora ou outra eu vou me lascar aqui Tipo agora Ai 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 Porque aquela mulher olhou torto pra mim né Vocês estão ligados Ah mano, não acredito que eu voltei aqui Não, não é o mesmo lugar O silêncio é meu sobrenome rapaz Então né, não contava com esse treco aí né Por que que agora não ativou? A Sixon tem tentado vender todo o equipamento há anos Junto com o seu Astopol Ninguém nunca quis Mas isso significa que a segurança ainda está online Nossa, que grossa velho Putz, câmera de segurança Ai meu Deus Tá, não me perguntem por que que eu não usei o lançar chamas Não sei Mas tudo bem Mas tudo bem Pelo menos agora eu tenho a chance de voltar atrás Talvez não matar Talvez não matar Vamos lá novamente Talvez eu vou deixar a mulherzinha em paz aí Talvez eu vou deixar a mulherzinha em paz Pósito logo em frente E pelo amor de Deus faça silêncio Aben Tchau 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 Não vai vir dessa vez? O mapa que eu deixei para trás. A Sixon tem tentado vender todo o equipamento a Anos junto com o seu Astopol. Ninguém nunca quis, mas isso significa que a segurança ainda está online. Certo, chega de conversa Wix. Nossa, de novo? Para quê? Peguei combustível para lançar chamas? Opa, aí sim. Ainda estou triste por não ter pego os outros lá naquela salinha de comando. Está aqui que agora está o problema, né? Vamos ver, o alien vai vir aqui, né? Achou o alien. Não vai vir aqui, né? Tchau, tchau. Ai, caralho, como que a gente passa essa parte aqui? Hum, maçarico de plasma. Bom, tem a sala com o Android ali, deve ter aqui mesmo que eu tenho que ir. Posso desativar essa câmera, né? Acho que o alien está rondando aqui. Ah, esse aí tem um olhinho branco, então quer dizer que ele é do bem, né? É do bem, né, irmão? Tem como travar aquela porta ali. Tá, vamos acessar o painel aqui. Ah, é sem já, é 70, não, é 70. Sistema de distribuição. Líquida instalação reactivada. Energia restaurada para os interruptores. Onde dizem que ele se mexe? Os laboratórios de análise fruto estão na sala de descontaminação. Onde dizem que ele se mexe? Onde dizem que ele se mexe? Onde dizem que ele se mexe? Caraca, mas o barulheiro aí é foda, mano. Dá a impressão que qualquer hora ele vai cair aqui em cima da nossa cabeça e já era. Aqui. É, ele pode entrar aqui. Estamos lá no Furiebox, né? O combustível lança chamas. Caraca, que susto, velho. Que tal me perguntar sobre os protocolos de segurança e de segurança propôs? Bom, andava na mesa, né? Qualquer porta que a gente abrisse. Caraca, que escuridão aqui, velho. Hum? Tem um código aqui. Peraí, deixa eu abrir o bloco de notas. 8, 8, 9, 7. É, o orçamento dizia, após uma discussão com o gerente, vários de vocês têm perguntas sobre como restaurar a energia. Caso a energia seja necessária na distribuição, em caso de emergência, por exemplo, sistemas de manutenção poderão ser acessados usando o código nananá. Isso ainda vai precisar ser resolvido, entendeu? Então a gente vai precisar mesmo desse código. Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada. Um zelador de serviço está a cabina. Se o estado dessa instalação não for do seu agrado. Por que eu tô achando que o alien vai aparecer aqui, velho? Deixa eu ver. Nem um save aqui por perto, né? Encontro de juntores... Porra, mano. Vamos entender o objetivo pra gente fazer, hein? Caraca. E já terminou aí, tem que esperar. Ai, mano. Vamos lá, né, galera? Aquela porta não... Não tava habilitada. Parece que tem alguma coisa aqui pra gente. Isso aqui vai fazer a gente passar direto pra cá. Será que tem alguma saída depois aqui? Pra gente ter acesso ao local que a gente quer ir. Bom, pelo menos aqui é mais seguro, eu acho, né? Hmm... Só tem que passar aí pro outro lado. Que droga. Como que eu tenho acesso àquele local, hein? Tá perigo. Deu tempo de sair dessa bosta. Ih, morreu. Droga. Mal de toalha. Aí, beleza, galera. Acho que eu vou parando por aqui. Não vou fazer o vídeo tão grande quanto o outro. Depois a gente volta, então. Pra... Completar essa parte aqui. Então, beleza. Valeu. Até a próxima, então. Muito obrigado a vocês que acompanharam. No próximo vídeo, então, a gente passa mais essa parte aqui. Beleza. Parou.